Fala pessoal do YouTube sejam bem-vindos ao canal eu sou Marcelo estamos de volta com Timberborn e olha aí a dominação está próxima 115 golems atualmente os bichinhos tão que tão isso tá sendo proporcionado através somente de duas montadoras né duas montadoras que já estão ali no com golems trabalhando nelas né E aqui as fábricas de peça tá sobrando peça aparentemente não sobra mais peça então para cada set né de três mão de três fabricantes de peça você pode ter duas montadoras te dá te garante aí uma margem de mais ou menos pelo menos sem golems vai te garantir né se você manter o ritmo constante de produção pelo menos sem golems você vai ter garantido Marcelo como é que tá aí a represa a represa está assim ó olha aí como ela vai aqui já tá deixa eu acelerar aqui o jogo aqui senão que eu quero ver se nesse episódio a gente já começa a encher isso aqui porque eu tenho um plano de novo né eu tenho um plano o meu plano agora ele vai consistir na gente executar uma transposição de água pelo mapa inteiro tá a gente vai permitir que a água né passe pelo mapa inteiro em todas as laterais é só que agora temos a possibilidade aí de utilizar somente golems né isso abre muitas portas porque agora somente com golems para executar serviços internos nessas áreas mais distantes tem a possibilidade da gente só levar madeira construir um gerador e pronto não precisa mais nada só vai nada tá madeira e gerador porque aí os golems eles vão trabalhar tranquilão não é isso que a gente vai começar a ir atrás a partir de agora eu só quero dar uma olhada aqui porque altura média aqui acho que eu vou usar altura lá das pontes mesmo é que eu acabei fazendo as pontes no canto né não era bem isso que eu queria para esse para esse lado aqui não era bem isso que eu queria mas a gente usa isso a nosso favor não tem problema a ideia aqui vai ser como deixa eu ver aí tem outro detalhe né agora a gente precisa realmente fazer os dias mais né agora através dessa estação aqui estação de terra formação com ela agora nós podemos fazer nossos próprios blocos de terra ela é um pouco cara para ser construída né mas a terra é muito barata de se ter então quando você faz uma estação dessa aqui de terra formação aí você pode ir colocando os blocos né tipo aqui assim ó aqui vai virar bloco de terra essa área aqui ó vira bloco de terra então é bem interessante só que por enquanto é que fica complicado que eu teria que trazer para cá né estão tocando o sino por isso que eu tô vendo o sino tocar tá quase fechado aqui vai rolar nesse episódio aqui essa caixa d'água tô confiante eu só preciso baixar levar isso aqui até o nove e meio né é aqui ó porque aí vaza na parte superior para depois construir aqui toda a parte decorativa aqui da nossa represa mas antes da decoração vamos ao que importa que é o seguinte aqui vai ser assim ó vai trabalhar aqui com isto e isto essa vai ser nossa obra de transposição ela vai funcionar dessa forma aqui depois a gente vai sair liberando a galera que vai fazer esse tempo quanto que é de altura aqui tá é até aqui né é isso aí aqui vem até aqui e aqui até aqui vai ser o mapa em volta do mapa inteiro nesse esquema vou começar por aqui para gente ter um norte né a gente começar já se posicionar já e tem um norte é a ideia é mais ou menos essa aqui mesmo só que eu vou puxar começar com bombas para cada lado né mas aqui a gente já começa já até o norte ó aqui ainda cabe sem produtos eu vou trazer para cá é não preciso nem marcar nada deixa sem mesmo e eu vou mandar trazer para cá o que agora ó última rota a décima mais uma rota para cá que vai trazer dinamite explosivos e eu vou começar a trazer para cá e aqui vai começar a construção certo então essa área aqui vai ter que ser fechada tá vamos trazer para cá também vai vamos fazer o seguinte então vamos ver se aí funcionar deixou construir essa estação de terraformação e cara ela é grande colocar ela aqui ó acho que eu tenho material para construir ela aqui se não tiver eles eles vão trazer tem 100 tábuas tratadas e no total eu tenho 800 e ó tá beleza eles vão construir aqui tranquilo tá vamos levar esses castores de volta para lá e trazer os golems né porque eu tenho estação já aqui ó então vamos utilizar a ferramentinha aqui de novo que a gente vai passar a utilizar ela cada vez mais então no distrito 2 eu quero zero vou ativar a emigração para eles voltarem né para casa e vamos ativar aqui que eu quero manter aqui 20 golems 20 golems sem emigração certo e aqui o mínimo a gente coloca 200 que aí eles vão para lá né esse que ficaram solto aí no pagode aí mas deu certo acho que estão indo embora né então embora e o golem estão chegando lá os golems chegando beleza vamos disponibilizar agora trabalho para golem aqui 10 golem aqui 10 golem aqui aí e aqui mais golem também e aí é que deu um total de 18 sobrou dois né esses dois vão cortar madeira pode ser madeira madeira com isso eu fico nesse distrito aqui com todos os golems empregados então essas estruturas de decoração aqui de de isso aqui não vou usar né tá deixa aqui eu não vou desconstruir não para não perder de bobeira né água tá vendo já não preciso mais desse todas essas essas receitas que eu trouxe para que eu tô levando para lá ó a madeira pode até deixar que é para construir né mas comida é isso aqui é material de construção água que mais que eu vou tirar o resto fica comida água essas coisas não preciso mais lá os golems né não precisa dessas utilidades é deixa eu ver aí estão construindo já estão trabalhando beleza e aí eu vou trazer para cá também que mais que eu vou trazer para cá troncos aqui eu tô trazendo água não posso tirar né infelizmente eu não tenho como tirar e aí eu vou ter que fazer mais um posto de distribuição para os golems trabalham 24 horas né só precisam recarregar eu vou fazer aqui mais um posto de entrega de material recebimento na verdade né de material aqui será que ele aceita terra essa é a dúvida agora em eu não vestir a terra adicionar rota para aí deixa eu ver se tem terra tem terra aqui ó tem terra beleza então vai trazer para cá terra só que terra aqui no limite máximo né sempre deixa 300 de terra aqui 300 ou 100 300 vai que coisa promete tirar depois daqui né eu tenho que pôr num num depósito para depois movimentar para outro lugar não dá para tirar daqui direto para para outro para outra região e aí eu vou criar aqui uma rota adicionar rota que vai trazer para cá terra perfeito pode ser pouco para trabalhar não começou a chegar ainda aqui os explosivos já tem explosivo já pô é porque a prioridade tá alta aqui aqui ou não não sei mas eles estão construindo isso que importa e aí aqui então já que a gente começou agora vamos continuar né aqui também vão blocos de terra certo aqui tem que construir esse cara aqui rapidão como eu vou usar golems aqui a gente talvez possa aumentar para vamos ver quantos vai precisar nessa estação aqui deixa eu acelerar esse processo aqui que eles constroem já rapidão essa parte deixa eu já construir a parte que a água vai passar aqui eu botar aqui um dinamite aumentar essa prioridade que eu já abro isso aqui de uma vez já é linha reta e aí a gente vai colocando distritos e levando golems né E aí a única coisa que eu vou precisar levar para lá é madeira né para fazer o gerador funcionar né não precisa sair levando energia para todos os lugares aí vai construir ali detona perfeito aí eu coloco agora aqui um uma passagem pode ser essa aqui e a rua em cima tá lá e eles ganham acesso de novo essa área aqui 11 dias ainda de seca vamos adiantar só esse processo aqui ó bom não precisa nem adiantar eu acho eles vão acabar construindo isso aqui não vai ter eles não vão ter outra coisa para fazer se não construir isso aqui então aqui eu vou que que falta aqui para construir isso aqui tábuas tratadas deve estar chegando bloco de metal já tem todos tá só falta as tábuas falta 50 tábuas só e aí eu vou começar a passar agora a rua para lá para a gente ver até onde eu consigo ir com esse distrito aqui certo então essa rua aqui ela vai passar por aqui vai ter que subir vai dar mó trabalho isso aqui mas vai ter que ser feito tá vai ter que ser feito então a gente vai se movimentar nesse sentido a partir de agora essa árvore vai vazar já tem um botãozinho para deletar árvore direto nela essas árvores aqui também vão vazar essas aqui também também você não consegue tirar as árvores a não ser com o botãozinho de tirar árvores aí complica né que aí agora por exemplo essa daqui ó mas que eu vou ter que subir até lá para remover eu acho que essa aqui eu consigo tirar construindo em cima direto eu preciso realmente subir ali não preciso né não preciso subir ali não vai ter alguma árvore que eu não não vai eu não vou precisar não é só essa árvore aqui eu tenho que tirar do caminho mesmo então desconstrói isso aqui e a rua continua passando até aqui aí a vantagem dos golems é essa 24 horas de trabalho incessante a troco de nada né troco de nada muito muito barato aqui ó é muito barato mano não dá ó construiu aqui quantos golem trabalha aqui quatro então vou mudar aqui o distrito agora então esse distrito dois ele vai receber então em vez de 20 24 golems pronto foi feita a transferência e eles já assumiram o posto aqui já tem terra aqui 152 de terra vão ver eles vão começar a construir já os blocos de terra e aí a gente não vai gastar mais madeira para construir os blocos tá eu tive que pausar aqui tá porque tava trabalhando à toa mas agora já posso soltar essa pausa aqui de novo para os golems voltarem a pegar terra que já liberou de novo ali ó quanto gasta cada bloco de terra nem vi gasta só seis mano é muito pouco eu não sei porque que tem seta tá não sei porque que tem seta não de lado aqui essa construção está aguardando a conclusão da anterior peraí não entendi foi porque eu coloquei rua em cima e será que o lado é a direção que e mano peraí só remover essa aqui não entendi vou virar o contrário a seta para lá tá de sacanagem que tem o lado certo putz mano aí você tá aí vocês aí pra que isso velho não faz sentido nenhum tá bom né vamos remover aqui então tem que colocar a seta para o lado que eles estão construindo ele não sabe não qual é o lado aí ó é esse lado aí viu tem que pegar na mãozinha deles para eles construírem é só golem né que constrói eu acho deixa eu ver é exclusivo para golem só golem faz terra formação e escavação e é é só isso mesmo e o único lugar de onde eles saem para construir é daqui mesmo é muito barato né muito é muito mais barato do que é os blocos de do DIC aqui eles não conseguem chegar tem que fazer uma rua tá vamos ver aqui tá faltando aqui tá faltando nada só falta eles virem e construir bom então a melhor parte do serviço vai ser explodir né mano é muito rápido que constrói esses blocos de terreno caramba acho que eu já vou aproveitar e já vou colocar a dinamite aqui também aí perfeito falar em dinamite deixa eu ver como é que tá lá embaixo opa deixa eu remover um pouquinho aqui aqui dois quatro seis oito dez e pronto beleza volta para o golem estão ficando sem energia não sei porquê né porque o correto quando eles ficam com a energia baixa eles automaticamente carregar pode ser que esteja faltando estação de recarga pode ser isso ó ele tá vindo então ele já ficou marcado que ele vai carregar quatro estação de recarga é tá bom iniciar as obras de transposição quer dizer já iniciei né eu fico imaginando na hora que os cara começar a parte de polimento dos gráficos desse jogo porque o jogo já é bonito né o jogo já é bonito querendo ou não ele tem um um aspecto bonito né o jogo imagina na hora que começar realmente a parte de de polimento desses gráficos nossa vai ficar muito louco esse jogo no quando sair do early access falar o buraco ali ó infinito a broca cavando para sempre tirando terra deixa eu remover mais um pouquinho aqui assim e construir mais dinamites rapaz cada hora isso aqui fica mais bruto em eu acho que esse aqui é a última altura né que eu vou levar porque aqui já é dessa altura já deixa eu ver é isso mesmo bom vamos explodir né ao show de fogos de artifício toma ao fps para onde vai desaparece o fps do rapaz beleza aí detalhe tá minhas baterias aqui estão no chão viu as quatro as quatro bateria ela elas dão uma carguinha quando chega a noite ó só que de qualquer maneira boa parte aqui das construções estão operando com 24 horas né 24 horas entre as mas quando eu falo 24 horas eu tô não tô sendo nem um pouco humilde tá agora vamos começar a determinar colocar aqui uma região de construção que é que vai ser a área é que eu não sei se eu vou eu vou ter que fazer isso né para ficar bacana mesmo eu vou ter que pelo menos deixar que os castores cheguem no máximo do bem-estar né e para isso a gente vai ter que ter uma área grande uma área onde eles consigam fazer todas as atividades para esse bem-estar deles chegar no máximo enquanto os golems trabalham lá então para isso eu quero uma área grande então vou usar aqui todo meu poderio de construção né vamos determinar aqui é 2 de altura aqui é 2 né é 2 então toda essa área aqui vou construir certo até onde der aqui ó aqui já é um de altura já é isso mesmo e aqui também aí fica igualado é onde eu vou levar isso aqui até lá atrás né a água vai escapar por aqui por baixo tá certo aqui também é dois de altura e botar esses vagabundo para trabalhar aqui é dois de altura também né não vai ter jeito até essa reta aqui ó certo e aqui um de altura e aqui é onde os castores vão reinar que é daqui para trás bom agora eu vou começar a gastar muita madeira né porque isso aqui não vai sair barato não essa brincadeira aqui vamos lá vou voltar nos nossos golems lá trabalhadores já começaram a construir aqui já vou acelerar aqui essa árvore aqui que aí a coisa acontece mais tranquilamente ó já garanti já que vai encher chegando aqui as últimas horas de madeira e projeto inicial né projeto inicial vai ser concluído cadê mano aí vai ser concluído agora último bloco pronto perfeito esse é o projeto inicial das obras de transposição e a bomba deixa eu dar uma olhada aqui na bomba como é que ela funciona eu não parei para olhar deixa eu ver aqui ela pega assim né aí a parte de trás dela vai na parte da frente nivela ela é assim ó ela é assim ó a parte da frente nivela né e a parte de trás puxa água desse jeito que eu fiz aqui eu não vou conseguir controlar isso o ideal era colocar ela assim ó nessa posição aqui ó assim e aí eu tenho que afundar essa caixa d'água agora mas a posição dela seria essa aqui assim e aqui teria um bloco né bloco de terreno e agora para que lado que eu ponho assim é assim aceitou é mais um desbesteira pera aí não posso construir ainda não para a besta eu tenho que afundar isso aqui tudo acho que a melhor maneira de afundar isso aqui é com ponte e dinamite né se eu fizer uma ponte aqui eu consigo dinamitar tudo até lá embaixo acho que a dinamite constrói né da altura ó vamos detonar aqui ó início início das obras quebra aqui quebra aqui quebra aqui aí coisa bonita de se ver e agora mais dinamite isso garoto dinamite aqui dinamite aqui tá vamos fazer isso aqui então então se eu vou colocar a bomba aqui é eu vou colocar uma ponte grande aqui para conseguir detonar tudo lá para baixo então vai uma ponte aqui eu espero que esse plano de certo acho que eles constrói para lateral sim né não tô maluco não bom certo já que a bomba vai ali o certo é aqui né aí tem uma árvore bem na frente bem aqui tem uma árvore né tá então vou usar essa parte aqui acelera deixa eu ligar a rua aqui perfeito e vamos começar a explodir a bagaça toda agora vai dois de tamanho né putz e essa árvore aí vou ter que descer lá não tem jeito que maldito tá vendo por quê por quê fazer uma escadinha aqui para descer lá para só para tirar aquela árvore e vou ter que tirar mais árvores né tem essas daqui também ó putz mano que saco é não tem jeito tem que descer mesmo pelo menos eu ganho acesso a tudo eita deu ruim aqui pronto aí agora também eu faço aqui ó agora eu fiquei nervoso toma vai tudo para o saco agora também agora eu fiquei bravo lá as dinamite entrando em ação vamos lá continuar nas obras bimba bimba aí faltou ficou um buraco aqui droga me atrapalhou aqui não tá tem que remover essas árvores aqui também droga nada ajuda né tudo atrapalha as obras do cara é onde eles conseguem ir aqui vou ter que puxar uma rua pela lateral pô para que né mano detona aqui aqui eu vou detonar depois tudo em linha reta então já vamos meter dinamite aqui também tem que ver até onde vai a influência desse desse distrito tá quase acabando já vou ter que meter mais um distrito mais ou menos aqui ó provavelmente já já a gente vai descobrir aí tá parte chata é essa aqui né eu vou ter que fazer não tem jeito vou ter que fazer uma escadinha aqui e uma escadinha aqui para poder subir aqui e limpar esses dois troncos aqui ó bom pelo menos aqui eles já estão limpando ó ok aí aqui vai bomba aqui né vai bomba aqui e esperar eles limpar essa parte aqui de baixo também se eu já colocasse outra ponte aqui ela tem que pelo menos chegar até a pontinha ali mas eu acho que chega eu não tenho pretensão nenhuma de deixar isso aqui retinho tá eu só quero que a a bomba chegue pelo menos até a altura que ela consegue pegar água que é o máximo né de altura que é seis o máximo de altura que ela pega água vamos lá segunda rodada aqui de explosivos bimba aí garoto show pode arrancar as árvores aqui viu tá tá liberado pode agora vem todo mundo arrancar árvore né vamos lá explode perfeito segunda rodada continua no processo bimba é eu queria detonar aqui acho que não né acho que eu só quero aqui mesmo a área da bomba aqui ó como é que tá aqui a a transposição olha aí ó e toma dinamite eu acho que acabou área de influência do centro da cidade né não vai mais ainda pô até aqui pelo menos vai até aqui o canto eu vou conseguir fazer né provavelmente deixa eu só tirar aqui ó e colocar aqui na pontinha esse cara aqui para poder subir lá e trabalhar eu tenho que pôr um aqui e um aqui né na verdade são dois um aqui e um aqui aqui eu já posso detonar bom nesse episódio a gente garantiu garantiu praticamente um quarto do trabalho acho que não não garantiu um quarto não vão ter que ser duas saídas né vai ter que ser uma para esse lado e outra para o lado de lá porque no final aqui apesar que eu posso manter a água na parte de cima presa mas eu quero que eu não quero que a bomba fique ligado o tempo todo não vamos ver depois a gente vai ver com calma primeiro vamos focar no que já tá acontecendo depois a gente vê o que faz olha aí acabou a seca agora a gente vai ver essa caixa encher detona aqui detona aqui não ainda falta uma faltou uma ali vai meu filho constrói três dois um se construiu construiu se não aí é boa tá ligeiro tá ligeiro é falta mais um de altura aqui ó levar até lá até aqui e até aqui e essas árvores claro né sempre para ajudar a gente no caminho tá tirar todas que eu puder eu vou descer dois de altura né então tá beleza essas árvores aqui tem que sair também e a gente já vai marcando todas aqui para tirar do caminho todas vão me atrapalhar menos as do cantinho acho é essas daqui vão a caixa d'água enchendo o bicho vindo mostrar a visão da água aqui a água subindo é o nível coisa linda de papai agora sim opa desce aqui mais uma vez perfeito tá demais tem quanta altura aqui já um dois três quatro cinco já deu seis né deixa eu medir aqui com a bomba que é mais fácil mas eu acho que já deu seis um dois três quatro cinco seis é isso mesmo essa altura aqui remove agora essa escada eu poderia na verdade continuar afundando isso aqui né mas mano é água demais já não tem necessidade é muito mais água do que eu preciso aqui ó o nível dela fica virado para o lado de lá um dois três quatro cinco seis é isso mesmo perfeito altura certinha essa aqui é automática né ninguém precisa operar só precisa de energia ela consome 700 cavalos tá é coisa coisa pouca tranquilo e ela é bem carinha e o nível da da represa subindo beleza ó a água já chegou no nível da bomba né que vai fazer a transposição do lado vamos dizer que aqui é o lado esquerdo a partir de aqui agora e aqui é o lado direito beleza então aqui só preciso trazer energia para cá como é que eu posso trazer energia para cá pior que o filho da mãe aqui tá bem no caminho né se eu levar em linha reta aqui ó tá bom minha reta aqui ó eu troco esse cara aqui por este cara aqui cadê aqui ó por esse aqui aqui ó deixa eu só acelerar o processo aqui senão eles se não eles vão ficar sem energia aqui aí lascou tudo né aí aqui eu removo essas árvores do caminho as árvores sempre atrapalhando a evolução né essas árvores malditas que só atrapalha o progresso esse aqui o duplo aqui e o normal aqui e a gente finaliza aqui com o de encaixe direto que é esse aqui ó limba aí puxa em linha reta direto agora até lá e não puxa nada porque eu não terminei aqui né vai puxar o quê aqui ó puxa até aqui e daqui puxa até aqui perfeito a gente vai ver essa bomba funcionar é a caixa d'água do marcelão aí ó respeita a minha história pô coisa linda agora água começa a escorrer pela represa mostra aí para a gente como é que funciona eu deixei 9 e meio aqui tá eu não deixei em 10 deixei 9 e meio que é para água ter vazão aí puxa agora sim ó agora agora sim só falta ligar aqui ó ligou a bomba ué não deu conexão não dá conexão tem que ser pela lateralzinha porque girando tá peraí deixa eu conferir aqui se dá conexão ou não só colocar um pininho aqui ó que ele mostra não dá é pela lateral é por aqui ó eu pensei que por aqui também dava filha da mãe tá faço assim ó um aqui e um aqui aí aqui tem que pôr um pino que maldito mano falar para vocês viu quando os desenvolvedores quer complicar os caras sabe viu eu fiz até errado aqui ó coloquei um pino em cima do outro aqui para é aqui ó e aí é uma curva para cá e uma curva para cá aqui ó vai bombinha quero ver você funcionando o início das obras já abre aqui também ó detona detona aqui e agora mais dinamite eles ainda chegam até aqui chegando até aqui pelo menos por enquanto tem que chegar opa olha aí olha aí água ainda ó ó como vai show de bola até onde vai a influência aqui ele vai até aqui só tá então eu preciso de mais um centro tipo começando daqui né pelo menos na verdade daqui né porque esse daqui constrói só preciso que os próximos construam daqui para trás então o próximo centro ele vai mais ou menos aqui ó se eu colocar ele aqui eu vou até o final eu colocar o próximo eu vou ir no olhômetro aqui tá foi no olhômetro tô maluco aqui ó próximo centro deixa eu ver até aqui vai a área de influência aí a rua vai até aqui e ele vai ser construído mais ou menos aqui ó limba e ele vai pegar toda essa área aqui ó até o final ali ele pega perfeito show próximo episódio a gente gente continua perfeitão só abrir aqui ó para já dar essa esse caminho bonito para água olha aí mano o verde domina verdão domina eu podia até abrir essa área aqui viu da maldade aí tá mais vai energia essa bombinha aqui viu ela tem nível né ela para quando chega na altura determinada né ela não transborda não essa daqui é que ainda não encheu mesmo e ela tá operando a 74% já tá faltando energia tá tá faltando Marcelão beleza finalizar esse episódio por aqui deu bom a gente vê no próximo episódio você já sabe qual é o meu plano né então desse lado aqui vai ter que rolar a mesma coisa a gente se vê lá valeu falou não é o